O índice definido pelo sindicato considera a inflação acumulada de 7,2% e a perda na negociação do ano passado, de 3,54%. Primeiro de março é a data base dos servidores municipais, então a gente já fez a assembleia, tirou o índice e está levando na sexta-feira para o chefe do executivo e vamos aguardar uma resposta dele. Além do reajuste no salário, o sindicato vai apresentar também um pedido de revisão no valor dos benefícios recebidos pelos servidores. Estamos pedindo o aumento do vale-compra de R$ 362 para R$ 480 e o abono de R$ 321 para R$ 380. Segundo a prefeitura, a folha de pagamento dos funcionários representa metade do orçamento do município. O impacto dos planos de cargos, carreiras e salários, os PCCS, podem influenciar a negociação. O índice de pessoal está em torno de 50%, 51%. Foi projetado 5% de aumento na receita do município, só que vai depender também da execução. Esse próximo mês nós vamos sofrer o impacto do PCCS e da administração em geral e temos da educação a partir de março. Então tudo isso vai estar influenciando também, junto com a proposta do sindicato, com o aumento que vem nessa reivindicação deles. No ano passado, as discussões sobre o reajuste salarial foram marcadas por paralisações e pela greve de funcionários públicos. Os servidores cruzaram os braços por 23 dias até chegarem a um acordo. Neste ano, apesar do cenário econômico apresentado pela prefeitura, o sindicato está otimista com a negociação. A gente espera, por ser um governo novo, começando agora, que tenha uma resposta satisfatória para os servidores. Os servidores estão ansiosos, estão esperando por isso, não foi valorizado na gestão passada, então estão esperando por essa valorização agora. De acordo com o cenário que nós estamos tendo, está bem apertado o orçamento, mas vai depender da pauta de reivindicação dele e do grupo que vai estar discutindo essas reivindicações com eles. Então aí a gente vai tentar achar, claro, o que for possível de oferecer para o servidor, nós vamos estar oferecendo. O decreto municipal prevê que os servidores cumpram, no máximo, 60 horas extras remuneradas por mês. No ano passado, o valor pago pela prefeitura aos servidores que ficaram além do expediente foi de aproximadamente 3 milhões e 900 mil reais. Para conter gastos, a administração estuda a compensar parte das horas extras com folgas. Uma alternativa que ainda está em análise, mas que já é descartada pelo sindicato. O sindicato é totalmente contra banco de horas, né? A gente não tem nenhum acordo de banco de horas com a prefeitura. E o que a lei diz é que a hora extraordinária tem que ser paga.